O CS2 está cada vez mais próximo de ser lançado, no momento que eu estou gravando esse vídeo é até provável que o jogo já tenha até saído né, eu estou gravando ele aqui na noite do dia 26 e de acordo com o que a Valve postou na semana passada o jogo lançaria no dia 27, que é quando o vídeo está saindo para vocês né. E realmente tudo indica que o lançamento acontecerá nessa quarta-feira, porque ontem a Valve atualizou novamente o banner no seu perfil oficial do Twitter com uma frase que traduzindo significa o amanhecer do último dia, indicando que é o último dia aí do CSGO e o CS2 tomará o seu lugar oficialmente. Não só o lançamento oficial do jogo parece já ser uma realidade, como a ESL já está até querendo utilizar na ESL Pro League cara, exatamente, porque ontem o Dust2 noticiou para a gente que a ESL perguntou para os times que estão jogando os playoffs da ESL Pro League se, caso realmente o jogo vier a ser lançado, se eles já não querem optar por migrar para o jogo novo e jogar o restante dos playoffs aí já no CS2. E eu acho isso um tremendo erro cara, exatamente, eu quero falar um pouco sobre isso com vocês no vídeo de hoje, porque eu sinceramente não acho que o CS2 esteja pronto para ser lançado, então vamos lá trocar uma ideia a respeito aí do lançamento do CS2. Hoje não é um vídeo aí para a gente se despedir do CSGO nem nada, vai ter vídeo para a gente conversar um pouco sobre isso, eu quero falar um pouco a respeito aí do que foi, né, todo o legado que o CSGO vai deixar para a gente, mas isso é assunto para um outro vídeo que vai sair ainda essa semana, tá? E antes da gente começar galera, só quero pedir desculpa para vocês caso vocês estiverem ouvindo um ruído de fundo aí, um ventinho, porque eu estou com o ventilador ligado aqui e eu não vou desligar para gravar esse vídeo cara, está um calor do caramba aqui em São Paulo, eu não vou desligar o ventilador, peço desculpas aí para a rapaziada, mas enfim mano, vamos trocar uma ideia sobre o lançamento do CS2. Para começo de conversa, as chances do jogo realmente ser lançado entre os dias 27 e 28 são muito grandes, além aí, né, dos indícios que a Valve já vem trazendo para a gente, os insiders que sempre estão procurando por arquivos aí dentro do jogo já encontraram algumas linhas de código que indicam que de fato eles estão planejando já uma versão final, por assim dizer, para ser lançada para o grande público. E como eu falei, a ESL está muito interessada já em começar a utilizar o CS2 imediatamente após o seu lançamento, inclusive alguns jogadores já se mostraram favoráveis a isso também, né, o próprio Ropes comentou a notícia lá no Twitter dizendo aí que votou a favor, já é de conhecimento público que existem times profissionais treinando o CS2 como a Vitality, então beleza, né, o cenário competitivo está doido aí para o CS2 ser lançado e tudo mais, e eles vão vestir a camisa, vão jogar. Porém, o cenário competitivo representa uma porcentagem muito pequena de toda comunidade que joga CSGO e consequentemente vai jogar o CS2, e é exatamente essa imensa maioria da comunidade que vai sofrer com esse lançamento do CS2, porque o jogo está longe de estar 100% pronto, de estar 100% polido para ser lançado para a gente. E exatamente como eu falei no vídeo da semana passada, o Gabe Fowler tweetou hoje a respeito desse lançamento que está para acontecer do CS2, e eu concordo totalmente com ele. Na minha opinião e na opinião dele e de mais algumas pessoas aí da comunidade, o cenário ideal seria a Valve manter o jogo em estado de beta, e junto disso coloca no jogo todas as outras funcionalidades que ainda não foram adicionadas, como a Danger Zone, o Arms Race, o Matchmaking tradicional, entre outras coisas. Coloca tudo isso e mantém o jogo em estado de beta por pelo menos mais alguns meses, continuando o trabalho nas correções de bugs que ainda estão bem frequentes. O jogo ainda tem muitos problemas que precisam ser resolvidos, e lançar o jogo agora só vai tirar a ideia de beta da cabeça das pessoas, porque até o presente momento, a gente ainda pode utilizar a desculpa de que o jogo está em beta. Ninguém está 100% frustrado com a situação atual do CS2, porque de fato é uma beta. Nós estamos testando para a Valve poder ir lá e corrigir, mas a história já nos mostrou que você lançar um produto incompleto e ir arrumando ele ao decorrer dos meses, vai tirar muita gente de dentro do seu jogo. A não ser que a Valve esteja preparando uma super atualização para sair junto do jogo, corrigindo os principais bugs que é o que está afastando a galera aí do jogo, como o lag, que ainda está muito presente. A diferença do CS2 para o CSGO ainda está muito gritante, eu joguei hoje o CSGO meio que para me despedir dele, e mano, a diferença é gritante cara, de verdade. Então, das duas uma né, ou a Valve está com um grande plano na mão e vai trazer junto do lançamento do jogo uma grande atualização, ou vai acontecer o que eu acabei de descrever para vocês. Eles vão corrigir os bugs ao decorrer dos meses, e eu honestamente estou torcendo bastante para que eles tragam já algumas correções junto do lançamento, porque uma coisa que é fato galera, é que o lançamento vai acontecer, o jogo vai deixar de ser uma beta. E se é isso que a Valve quer fazer, eu espero que eles estejam planejando já pelo menos também algumas grandes correções aí, para deixar o CS2 mais agradável, mais parecido com o que é o CSGO atualmente né. Vamos ter que esperar até hoje a noite para ver como que vai ser, se de fato aí vai ser o lançamento oficial né. Eu estou muito ansioso, muito curioso para ver aí o que o futuro nos reserva, o que as próximas horas nos reservam. Quero muito saber a opinião de vocês aí embaixo, então não deixem de comentar o que vocês estão achando de tudo isso. O fim do CSGO está cada vez mais próximo, e confesso para vocês que é um sentimento meio agridoce né. Eu estou feliz que é uma evolução, querendo ou não o CS2 será uma evolução para o que é o CSGO atualmente. Pode não estar agora né, sendo uma evolução, mas ele vai se tornar com o tempo, e eu estou feliz por isso cara. Mas ao mesmo tempo eu nunca mais vou poder entrar no CSGO, nunca mais vou poder ver como é que eram os mapas antigos sabe. E isso vai realmente deixar muita saudade, eu não quero falar muito sobre isso nesse vídeo aqui tá ligado. Mas eu estou aproveitando o embalo para abrir um pouco meu coração, porque vai deixar muita saudade. E eu tenho certeza que muita gente vai sentir saudade junto comigo manos. E rapaziada, vocês sabiam que quem vende skin lá para a Nest Store também participa do sorteio mensal exclusivo da loja? Exatamente cara, tem várias skinzinhas lindas para quem vende, então se você está precisando vender a sua skinzinha ou inventário completo, entre em contato com a Nest Store através lá do site. O pagamento é sempre via Pix, cai no mesmo dia, então é só vantagem cara. Você vende skinzinha, dinheiro no bolso e ainda participa do sorteio cara. Só na maior e melhor de skins do Brasil, link da loja está sempre aí na descrição. E no mais, é isso aqui para o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, não esquece de deixar aquele likezão para mim aqui embaixo. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito e compartilhe o vídeo com os amigos nas redes sociais, é muito importante para o crescimento do canal. A gente se vê aí mais tarde provavelmente, se o jogo for lançado hoje mesmo meus amigos, eu vou fazer um vídeozinho aqui reagindo, entrando no jogo, tudo bonitinho aí para vocês. Faz muito tempo que eu não faço vídeo desse estilo né, acho que vai ser bacana a gente fazer. A gente se vê provavelmente mais tarde aí, até lá então rapaziada, valeu, falou e fui.